Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. O Brasil está exportando mais. A balança comercial tem o melhor resultado para os meses de agosto desde 2012. E ainda, mudança na cobrança de impostos vai aumentar em 11 bilhões de reais a arrecadação para o orçamento do ano que vem. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!